Excelente notícia, porque agora sim o Flamengo tá liberado pra entrar com a defesa do Gabigol e reunião convocada. Vem comigo na São Rubro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora. Aqui no canal, tudo pelo Flamengo. Muito bom dia! Você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no canal, claro, sejam todos muito bem-vindos. Mas, irmão, vem aqui embaixo nesse botão, esse mesmo, tá escrito inscreva-se. É porque você não se inscreveu ainda e a sua inscrição, ela é muito importante pro nosso trabalho. Ali é de graça, você não paga nada. Então, corre e se inscreve. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece do seu like, ele ajuda muito o nosso trabalho. Se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo também na sua página pessoal, você vai ajudar. E se quiser botar uma grana no bolso, vem na BetNacional. Eu vou deixar o link aqui embaixo, no comentário fixado pra vocês. É o primeiro, porque hoje tem jogo aí, Palmeiras e Novo Horizontino. Tá pagando 4,87 no empate. Então, vai lá, se cadastra, 100% gratuito. Você não vai pagar nada com o Real, você vai conseguir fazer as suas operações. Responsabilidade, pé no chão, sempre, hein. Vai lá, não dá bobeira não. Bom, vamos pra as informações. Quinta-feira, né, véspera de feriado. A Páscoa chegando, a galera aí se planejando pra fazer aquele peixe, aquela muqueca. É isso, tá certo. Tem que aproveitar com a família mesmo. Seguinte, hein. Presta atenção. Acabou a data FIFA, né. Os jogadores já estão, vão tão de volta, vão treinar hoje aí no CT do Ninho do Urubu. Jogadores do Flamengo que serviram à seleção uruguaia, que serviram à seleção brasileira. E preste atenção, os minutos de cada jogador nas seleções. Fabrício Bruno jogou os dois jogos, 180 minutos que ele atuou. Matias Vinha jogou um jogo, 90 minutos. O Arrascaeta, menos que um jogo, 70 minutos. Varela, 65 minutos. Dela Cruz, 45 minutos. E Ayrton Lucas não jogou nada. Foi o único jogador que nem sequer entrou em campo. Então, normalmente, o técnico Tite deve dar um descansozinho aí pro Fabrício Bruno. Enfim, vai ser feito aquela situação de medir aí a minutagem de cada um pra poder equilibrar. Tem Léo Ortiz ainda pra fazer a sua estreia. Vamos ver como é que vai ficar. E hoje, tem treinamento do Flamengo no CT do Ninho do Urubu. O Flamengo treina hoje, treina amanhã e joga sábado o primeiro jogo contra o Nova Iguaçu. Pela final do Campeonato Carioca. Claro que a gente vai estar no Maracanã. Vamos fazer essa cobertura pra vocês. Vamos estar lá pra trazer todos os detalhes. Lembrando a vocês que a gente tem um canal secundário. É o canal Mídias Rubro Negra. Onde a gente coloca zona mista, coletiva, todo esse conteúdo que a gente faz nos jogos, a gente posta lá pra vocês. Se você não for inscrito, vai lá. Primeiro comentário fixado. Clica nele aqui, ó. E já se inscreve e aciona o sininho da notificação. Porque sábado tem cobertura aqui. Nosso pós-jogo direto do Maracanã. Nossas redes sociais. Nosso repórter Matheus. A gente tá sempre em cima do lance. E o Flamengo vai fazer esse treinamento hoje. Pra poder se preparar. E o técnico Tite começar a definir o time titular. Que vai a campo no sábado. Lembrando que o técnico Tite vai ter à disposição todos os jogadores menos o Gabigol. E essa é uma excelente notícia. Porque o Pulgar volta a treinar. Hoje, novamente, o Pulgar fez sua última transição. A última atividade de transição foi feita ontem. Já vem a semana inteira fazendo a transição. E hoje, o Pulgar vai treinar junto com o elenco. Já taticamente, pensando no jogo de sábado. Outra excelente notícia também. Foi a situação do Gerson. O Gerson tá se preparando pra retornar. A previsão de retorno dele. Depois da cirurgia que ele fez nos rins. O retorno dele tá previsto pro final de abril e início de maio. Só que o Gerson já começa a dar voltas no campo. Começa a correr em volta do campo. Fazendo treinamento separado. Junto com... Ali próximo ali com o grupo. Isso é bom, porque dá pro Gerson aí mais motivação ainda. Ele postou até ontem um vídeo nos stories falando sobre isso e tal. Enfim, muito maneiro. Enfim, o Flamengo dessa quinta-feira também vai contar com a presença de todos os selecionáveis. Os jogadores estavam na seleção, como eu disse. Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Arrascaeta, Adela Cruz, Matias Vinha e Varela estão de volta. É isso. Vamos ver o que o... Varela já tava de volta, né? Que veio pra fazer o nascimento da filha. Vamos ver o que o técnico Tite vai fazer. Mais tarde a gente vai ter mais informações sobre a situação de treinamento do Mengão pra passar pra vocês. Agora vamos falar sobre a situação do Gabigol, porque, preste atenção, o Vene Casagrande trouxe a informação ontem à noite que o acórdão da decisão foi publicado e a defesa do Gabigol agora está liberada pra poder entrar com recurso no CAIS. É isso mesmo, tava dependendo disso, desse acórdão sair e ser publicado oficialmente, pra agora sim, a defesa do Gabigol já vai começar do advogado Bichara Neto, já vai começar a se articular e se movimentar pra montar a defesa e enviar pra Suíça, pra corte arbitral suprema no CAIS da FIFA. E a informação adicional do GE é a seguinte, o Gabigol continua suspenso, tá? Lembrando pra galera, até o dia 7 de abril de 2025 ele não pode treinar, não pode jogar, não pode fazer nada. E o Tribunal de Justiça Desportivo Antidopagem decidiu isso. Só que agora, a defesa do atacante, com esse acórdão sendo publicado, começou a fazer análise dos documentos pra poder fazer as movimentações jurídicas necessárias. O pedido do efeito suspensivo não é feito de forma imediata, a publicação do acórdão. A partir do Bichara Neto e sua equipe, primeiramente, vão traduzir a decisão publicada ontem à noite e vão começar a debater de que forma vão fazer a defesa do Gabigol. Como não se trata de processo simples e, diante de um documento complexo, a expectativa é de que o pedido de efeito suspensivo seja feito no início da próxima semana. Vamos ver o que vai acontecer. O escritório também já trabalha em cima do recurso com o qual vai tentar a absorvição. Efeito suspensivo primeiro, pra ele poder treinar e jogar, e depois trabalhar a situação da absorvição. Vamos ver o que vai acontecer, mas, pelo menos agora, o escritório, os advogados já podem dar um passo a mais, já tá liberado pra poder trabalhar melhor essa situação. Então, logo aí, se Deus quiser, o Gabigol já vai estar de volta. E a torcida do Flamengo prepara, tá correndo, informação do Fene Casagrande, que membros da torcida organizada estão correndo contra o tempo para deixar bandeiras em homenagem ao Gabigol prontas já pra esse sábado contra o 9 Iguaçu. A torcida do Flamengo tá querendo homenagear e passar força pro jogador. Tem que estar do lado desse momento, tem que passar força. Deve ser um problema psicológico, uma pressão psicológica muito grande que ele deve estar passando, não poder jogar, não poder treinar, não pode, enfim, fazer nada com o Flamengo. Então, a torcida do Flamengo passando essa situação de força, de estar do lado dele, mostrar que tá todo mundo junto. Se não conseguir fazer pra esse sábado agora, próximo domingo, dia 7, já vai estar pronto. E aí vai estar no Maracanã essas bandeiras em homenagem. Quero saber de você. O que você acha? Você concorda com o que a torcida tá fazendo? Passar esse apoio pro Gabigol? Qual é a sua opinião? Comenta aqui embaixo, ela é sempre muito importante pro nosso trabalho. Vamos falar agora sobre reunião no Flamengo. Porque o que que acontece? O Vene Casagrande trouxe a informação, presta atenção, que o Conselho Deliberativo do Flamengo, ou seja, o COD, convocou reunião para o dia 1º de abril. Não é mentira, não. 1º de abril, pra votar a renovação de contrato, o acordo do BRB com o Flamengo, por mais 24 meses, ou seja, 2 anos, pra poder exibir a marca na propriedade da homoplata, vai entrar aqui o BRB, né, do uniforme das seguintes equipes. Futebol masculino, principal, futebol profissional feminino, futebol de base masculino sub-17 e sub-20, e futebol de base feminino sub-17 e também sub-20. Então o Flamengo buscando aí a renovação de contrato com o BRB, pra poder exibir sua marca nesses locais. Bom, Marquinhos, quanto que vai ser pago? Não tem informação ainda. Assim que sair a informação, a gente traz aqui pra vocês e atualiza tudo sobre isso, beleza? Mas a reunião tá convocada pro dia 1º de abril, pra poder resolver essa situação. Mais uma informação aqui adicional do Gabigol, tem o seguinte, hein. Esse pedido de suspensão da punição e da absolvição, se o Cais não der favorável pro Flamengo, existe a possibilidade de aumentar a pena do Gabigol, que poderia ter chego a 4 anos, e foram de 2 anos, tá? Ah, Marquinhos, qual a probabilidade? Quantos percentuais? A gente não sabe, mas existe essa possibilidade sim. Então vamos ficar de olho, vamos seguir aqui atentos todas as movimentações, tudo que vai acontecer, beleza? Eu quero agradecer demais a sua audiência, muito obrigado por você estar aqui junto com a gente mais um dia, em mais um vídeo, pedir pra você que chegou até aqui, mas não se inscreveu no nosso canal. Pô, irmão, dá essa moral, se inscreve aqui no canal Tudo Pelo Flamengo, vem aqui nesse botão aqui, ó. Tá escrito inscreva-se, clica nele, é de graça. Faça a sua inscrição, vai ajudar muito no nosso trabalho. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, e também não esquece do seu like, ele ajuda também demais o nosso trabalho. Tá aqui pela nossa página no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página, e compartilhar esse vídeo também na sua página pessoal, você vai ajudar muito o nosso trabalho por aqui. E vai na Bete Nacional, meu parceiro, não dá bobeira, não perde tempo. Tem jogo do Palmeiras hoje, tá pagando aí muito bem no empate contra o Novo Horizontino, a Bete Nacional, hein? Tem as melhores cotações. Vou deixar o link aqui embaixo, o primeiro comentário fixado pra vocês, só clica aí, é de graça, não paga nada, vai cair no site, faz seu cadastro, com apenas R$1 você já consegue fazer as suas operações. Mais tarde a gente volta com muito mais informações, é isso, tamo junto, você que tá aqui pelo nosso canal no YouTube, é só vir nessas janelinhas, tem muito conteúdo, só clica nelas. Saudações, Rubro Negra, excelente dia pra geral, hein?